E nesse dia 30 de outubro, dia do comerciário, eu convidei a presidente do sindicato mais uma vez para estar aqui com a gente para mandar um recado para os comerciários, falar das parcerias e por que não falar até do feriado que se aproxima, né? Para você dar uma esclarecida quem pode trabalhar, quem não deve trabalhar e não pode. Michelle, seja bem-vinda. Obrigada, Cida, mais uma vez pela nossa parceria, pela credibilidade. Hoje a gente vem em especial homenagear a categoria comerciária, que dia 30 de outubro é o dia do comerciário, né? É uma categoria reconhecida legalmente e que merece todo o nosso respeito. Com certeza. Quais são as empresas que estão incluídas na categoria dos comerciários? Os trabalhadores de que ramo de empresas estão incluídos? São diversos ramos. Vai concessionária, o comércio, comércio atacadista, farmácia. Lojas em geral. Lojas em geral, todo o comércio. Agora, para ser sindicalizado, você me disse também que a pessoa pode não ser da área, né? E pode sindicalizar com vocês? É, nós temos um outro... Uma categoria. A gente representa a categoria comerciária. Hoje nós temos uma outra aba dentro do sindicato, que o pessoal que quer ser nosso associado para usar os descontos, hoje ele pode, que é o sócio-usuário. Ah, que são as parcerias, né? Isso. Quais tipos de parcerias vocês têm? Olha, nós contamos com um grande grupo de profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, escola de idiomas, clínicas, laboratoriais. Enfim, é uma série de variedades, né? Que a categoria e o sócio-usuário pode usar. Alguns com mais desconto, outros com menos, mas sempre é uma grande vantagem. Sim, sempre é uma grande vantagem. Muito bem. Agora, Michele, queria que você falasse o seguinte. A pessoa que mora em Mococa, trabalha numa loja de Mococa, e ela se interessa... Ela tem até um catálogo com todas as parcerias. A pessoa que mora na cidade se interessa em ser... Usufruir de uma parceria de Casa Branca, por exemplo, ela pode? Pode, pode. A carteirinha dela vale em toda a região, onde nós temos os parceiros, né? Inclusive, também temos impostos de caudas. Ah, que legal. O Instituto Donato, entre outros. Então, eles podem usar. Você citaria alguns ou você acha melhor a pessoa... Você não citaria a pessoa ter acesso através das redes sociais ou do teu catálogo? A gente pede para as pessoas irem até o sindicato, né? Se informarem melhor e a gente consegue explicar, passar tudo. Tá certo. E você que não é associado, que ainda não pegou sua mochila, não pegou sua máscara, corre lá, que dá tempo, é naquela ruazinha que sai bem em frente à rodoviária, né? Isso, na rua 7 de setembro. Na rua 7 de setembro, tá certo? Então, dá o seu recado, sinal, Michelle, para os comerciários todos. É época da gente ficar animada agora, porque está chegando Natal. Todo mundo vai arrumar trabalho, nem que for temporário, né? Todo mundo, eu não digo, mas muita gente, né? Bom, a nossa categoria comerciária, eu venho deixar o meu abraço em nome de toda a diretoria, dos funcionários do sindicato, né? O nosso respeito, a nossa gratidão e se cuidem e continuem assim. Continuem assim, porque vai passar essa fase ruim, já está passando, né? Já. Já está passando. E você que é comerciário, também, meu abraço virtual. E digo para vocês que continue assim. Eu nasci de uma família, inclusive, de comerciantes. Antes, a gente trabalhava muito, meu pai até me registrou quando eu era menina ainda para trabalhar com ele no supermercado, e fazia, cumpria o horário. Mas, para mim, foi muito bom, porque é uma experiência incrível, né? Porque você tem contato direto com as pessoas, você começa a analisar a mente humana, né? Dá para você ter uma visão global da vida, né? E bacana, assim, que todo mundo começa o seu primeiro trabalho no comércio. É, verdade. É lá que engatilha para uma vida profissional. Você começou aonde? No comércio também. É, onde você trabalhava? Eu comecei em farmácia. Ah, que bacana. Está vendo, gente? Qualquer dia eu quero que você me conte a sua história. É uma história de sucesso. Uma mulher como presidente do sindicato. Quanto tempo que você é presidente lá? Desde 2012. Desde 2012. Olha, oito anos como presidente, empoderada. Parabéns para você também, viu, Michelle? Obrigada, Cida. Parabéns, comerciários.